Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer para você conseguir seguidores para o seu Instagram, mas seguidores reais, seguidores que realmente criaram uma interação com você e que você, no caso, criou uma interação com essa pessoa e ela interagiu novamente, contribuindo e começando a seguir você de forma real, verdadeira. Vou mostrar para você um software para que você consiga automatizar seus seguidores, conseguir seguidores, curtida e tudo mais que você deseja aí no Instagram, tá bom? Então, se você é novo, está chegando agora no vídeo, está vendo o vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, ainda não é inscrito, então clica aí no botãozinho se inscrever, não custa nada. Clica aí em se inscrever, toda semana tem vídeos novos sobre redes sociais, tecnologia e muitas coisas legais aí, tá? Vale a pena, então não perde tempo, clica e se inscreve. Agora eu vou lá para o computador, então, porque eu vou mostrar como funciona esse software, esse programa e como que você configura e como ele vai fazer você conseguir seguidores. Vamos lá! Muito bem, então pessoal, vou começar a gravação aqui, então primeiro eu vou mostrar que esse é o software, tá? O programa, no caso, que é o How Software Insta. Vou abrir ele então aqui para vocês verem. Vamos abrir ele. Bom, abrindo ele aqui, pessoal, já vou mostrar para vocês aqui um pouco, já vou começando a falar das funcionalidades que ele tem e tudo que ele tem aqui, ó. Enquanto isso ele está abrindo. Então aqui, ó. Pessoal, o bom dele é que você já pode colocar quantas contas você quiser aqui, ó. Eu já vou colocar para entrar então na minha conta, ele vai trocar de conta. Quando ele vai trocar de conta, ele vai pedir para mandar o código de confirmação, porque eu tenho ativação em duas etapas. Se você não sabe como ativar a tua conta de Instagram com duas etapas, tem um vídeo meu aí, vocês podem procurar no meu canal, que mostra lá facilmente como vocês podem ativar aí, né, fazer a ativação de vocês em duas etapas. Muito bem, então pessoal, acabei de logar agora aqui com a minha conta, então. Minha conta logada aqui, então, pessoal, olha só. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Para você conseguir seguidores com esse programa, você vai clicar em promover o perfil. Então você vai colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Seguidores de um perfil. Vamos colocar aqui um seguidor de algum perfil que a gente queira seguir aí. Você vai colocar um seguidor, né, que você ache um seguidor top, que tem bastante seguidores, que seja do perfil, né, que você, do seu nicho, que você já trabalha, que você realmente quer conseguir seguidores. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui. Vou colocar um aqui para nós mostrar ele trabalhando. Vou colocar aqui, deixa eu só ver alguém aqui, para mim colocar aqui. Bom, deixa eu colocar aqui, é, um cara que é fera em marketing aqui. Vou colocar o Thomas, Thomas Jefferson. Então tá aqui o perfil dele, então eu vou interagir com pessoas que seguem ele. No caso, eu vou interagir com pessoas que estão seguindo ele, né, e são pessoas que eu quero interagir com elas, quero que elas me comecem a me seguir. Então aqui você pode também conseguir pesquisas por hashtag. Então você pode estar colocando aqui, por exemplo, uma hashtag marketing digital, se você trabalha com marketing digital, se você trabalha no segmento de emagrecer. Então você pode colocar no segmento com a hashtag que você trabalha. Você pode pesquisar também pela localização. Então você pode colocar a sua cidade, ou a cidade, o local que você mora, ou alguma cidade que você queira interagir com o público daquele lugar. Lista de perfil de arquivos, seguidores por um perfil. Então no caso, você pode botar o teu perfil, mas os mais usados são esses que eu coloquei ali. Perfil que curtiram uma foto específica. Então perfil que tá lá, que curtiu uma foto sua específica, no caso, quer colocar o nome dessa pessoa. E beleza. Aqui você vai configurar as mensagens padrões, né, que você quer. Que ele mostre, no caso, que você quer que ele mande pra essas pessoas. Então aqui você pode configurar até 10 mensagens padrões. Isso é bom pra evitar. Você tem então aqui o direct. Isso aqui vai enviar no direct das pessoas. Aqui tem os comentários. E aqui eles postam nos stories. Tá, então mesma coisa. Então olha só. Aqui nós temos opções. Nas opções você vai fazer ele, por padrão já vem configurado. Mas você vai poder deixar as configurações, deixar como se quer. Se você quer deixar com o padrão seguir, curtir, comentar, enviar o direct, deixar de seguir, visualizar stories, responder stories. Deixa tudo sinalado. Se você não quer alguma coisa aqui, não quer que o bot, o robô faça a interação com alguma dessas formas aqui, você simplesmente desmarca. Aqui o resto você pode deixar normal, como tá aqui. Interessante você deixar marcado aqui, não pesquisar o perfil que já foi pesquisado. Então, pra evitar aí que você fique interagindo toda hora com as mesmas pessoas que você já interagiu. Aqui você pode configurar um horário que você queira que o aparelho, que o computador, no caso, o programa, comece a trabalhar. E o horário que tu quer que ele dê uma pausa e pare. Então aqui, beleza. Aqui, então ele vai descansar de uma hora a cada 20 interações. Filtros. Vamos ver aqui outra coisa que também, que de repente seria interessante. Deixa eu ver aqui, não. Filtros. Então aqui nos filtros ele vai considerar somente perfis que tenham entre 50 a 5 mil seguidores. Por quê? Porque o pessoal que tem mais de 5 mil seguidores, às vezes nem vai perceber que tu curtiu alguma coisa, ou que você seguiu ele, não vai dar muita bola. E o pessoal entre de 50 a menos de 5 mil ali. Sim, esse público é interessante que eles também estão indo atrás de seguidores. Então se você acabar seguindo alguma pessoa desse perfil, nesse número de seguidores, eles vão retribuir começando a seguir você de volta. Então não seguir perfis que já te seguem, é normal. Então é isso aí, pessoal. Olha só, perfis ignorados. Você pode colocar algum perfil que você quer ignorar. Coloca o nome aí. Beleza. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos fechar aqui e vamos... Aqui você pode fazer por individual, tá? Você pode vir aqui nos botões. Você pode colocar aqui visualizar os stories, né? Então ele vai visualizar stories aqui, ó. Ele vai colocar o seguidor, o nome do seguidor que você quer. Ou os nomes de seguidores, né? Então você põe o nome do seguidor separado com vírgula e pode pôr quantos nomes você quiser e ele vai começar a visualizar os stories dessas pessoas. Então seguir perfil, mesma coisa, né? Arthur, fala baixo, eu tô gravando. Então deixar de seguir, né? Então se você quer simplesmente programar o teu computador, o teu programa, né? Tô com essa de computador. O teu programa pra deixar de seguir, você vai clicar aqui. Vai colocar aqui. Então nos seguidores de um perfil vai dar ok aí pronto pra conseguir. Todas essas opções aqui tem aqui no promover perfil, tá? Então só tô resumindo aqui, mostrando tudo que o software tem. Curtir, né? Fotos, né? Então você vai colocar a mesma coisa, o nome das pessoas aqui, com vírgula. Comentar fotos, né? Tá? E virar... E essa outra... Essa opção aqui é bem legal. Porque essa opção, ela é separada, ela é diferente de todas. Todas as opções, tá? Aqui é pra postar fotos, tá? Criar uma lista. Então se você quer criar uma lista aqui. Tá bem, bem legal. Enviar foto normal, né? Você vai enviar uma foto do Instagram. E o enviar o direct, esse aqui é muito legal. Porque você vai colocar aqui, ó... O perfil, né? Então meu nome... O nome seu, no caso. Vou colocar meu nome. Você vai colocar a mensagem que você quer. Vai dar um enviar. Ou pode colocar uma imagem, um anexo, alguma coisa. Até link também. Então você vai dar um ok e ele vai começar a enviar mensagem. Essa mensagem é automática. É uma mensagem que eu configurei pra todos os meus seguidores. Ele vai enviar pra todo mundo aí que tá me seguindo. Então essa aqui é uma opção bem bacana pra você enviar directs automático pra todo mundo. Aqui só vai enviar em direct automático. Tá? Então... Mas a opção fundamental, que como a gente tá fazendo o vídeo é pra conseguir seguidores, é aqui o promover perfil. E, ó... Vamos colocar aqui, ó... Promover perfil. Já tá aqui outro nome. E vamos colocar aqui, então, o perfil aqui. No qual aqui a gente vai interagir com essas pessoas que seguem essa determinada pessoa aqui, tá? Rafaela Tozeli. Essa Rafaela Tozeli, então, ela tem vídeo no YouTube, tem bastantes seguidores, tem cursos de Instagram e tudo mais. Tem um número bastante grande de pessoas. Então vamos interagir com o público dela agora. Então, olha só. Vamos esperar ele começar a trabalhar pra mostrar pra vocês. Muito bem, pessoal. Olha só. Você pode ver que agora ele tá aqui em seguir perfil. Ele já começou a seguir esse perfil. Então ele já seguiu esse perfil. Agora ele vai aguardar oito minutos, né? Pra ele começar a fazer um novo procedimento. Do qual ele vai comentar... Bom, comentar agora vai ser o próximo. Vai ser comentar em fotos. Depois ele vai comentar... Vai mandar um direct pra próxima pessoa. Ele vai curtir fotos de alguma outra pessoa. E no próximo passo ele vai visualizar os stories. E ele vai intercalando, então, a funcionalidade. E com isso você consegue, certeza, seguidores. Beleza, pessoal? Então, tá aí um pouco do vídeo de como você fazer. E eu vou deixar na descrição do vídeo, então, o site. Pra que vocês possam acessar aí a House Software. A empresa aí que criou o software. Pra tá vendo os planos deles, tudo mais. Como funciona aí essa plataforma pra vocês estarem adquirindo. Beleza, pessoal? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse software aí... Ele funciona mesmo, tá? Vale a pena vocês testarem. Tem um teste... Esqueci de comentar, de falar no vídeo aí. Que eles cedem alguns dias gratuitamente pra você fazer um teste. Então, vale a pena. Testa, ali na descrição do vídeo eu vou deixar o site. Vai lá, acessa, baixa o programa. Faça um teste pra te ver. Realmente funciona. Realmente você vai conseguir aumentar os teus seguidores. Beleza? Com isso aí, claro. Então, espero que você tenha gostado. Eu aguardo você no próximo vídeo. Próxima semana tem mais vídeos bem legais aqui. Tá? Eu te aguardo já com um inscrito aqui no canal. Beleza? Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri